Música Senhoras e senhores, é chegada a hora mais doce do ano, sabe como é né? Vem chegando a Páscoa e também vem chegando junto a criatividade Pra botar muito doce na pança, calma, 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 calma Porque eu tenho uma ideia muito boa pra te mostrar aqui no quadro mais comestível desse programa Música Eu não tô sozinho, eu tô muito bem acompanhado do Coelhinho da Páscoa, de muito chocolate E do menino André, palmas para o André, porque o André é o cara que sabe tudo e mais um pouco de doce E vai nos mostrar uma ideia muito bacana, por quê? Já era aquele papo de ovo normal de Páscoa, assim, ovinho com brinquedinho dentro né? É, agora a moda é o ovo com a colher né? Cara, e cheio pra caramba né? Isso vai, as pessoas podem escolher entre creme de avelã, cookies, branquinho, negrinho, o que for Aí a criatividade vai bombando Claro, a pessoa pode montar com a família, com o filho, com a irmã, cada um coloca um ingrediente e a família fica toda junta e monta o seu ovo de Páscoa Eu tava olhando aqui a nova moda agora, todo mundo tá falando na internet, bombando vários vídeos com receitas desse ovo recheado Eu comprando um ovo, cortando no meio ou eu faço o ovo e depois é só rechear? Tu pode optar por fazer o ovo, né? Usar um molde desse que tu encontra aí no comércio Ah, legal Aí tu derrete o chocolate em banho-maria, coloca e faz o molde Quanto é mais ou menos em banho-maria, assim, só pra galera fazer em casa o chocolate? Ah, uns 5 minutinhos derretendo o chocolate e depois colocando no molde e indo pra geladeira Umas duas camadas, né? Aí você consegue fazer o ovo já Vocês não fazem ideia do peso que é? Olha que coisa mais linda pra dar de presente Esse é daqueles que o cara sente pena de comer no final Mas a pena passa em 2 segundos porque depois olha esse aqui também, ó Esse aqui tem o que? Esse aí a gente tem creme de avelã, chocolate belga, brigadeiro, branquinho Ai, vai ser complicado continuar falando com a boca cheia d'água E agora, meus queridos Vocês de casa, começam a pensar o que tem na tua dispensa na geladeira, o que tem de doce, o que tem de bom Porque agora a gente vai fazer o nosso ovo, o ovo recheado do Masbá com a base branca A gente começa com o que? A primeira coisa que a gente tem que colocar no ovo é uma base pastosa, né? Pra depois colocar o sólido Hum, tá Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o creme de curto, no nosso caso Perfeito E fazer... Tacar ali dentro muito? Tocar ali dentro Deixa eu brincar, deixa eu sentir esse prazer também Agora o próximo passo é a gente colocar o creme de avelã Ó, até que tá ficando bonito Mas Deus me diga, meu pai Agora a gente vai colocar os chocolates, os cookies, brigadeiro, chocolate Não tem ordem? Não tem ordem, pode colocar como quiser Como se fossem quatro pessoas na piscininha, assim Eu tô imaginando já uma historinha nesse negócio aqui Tá entendendo, né? Que a moral é basicamente botar coisa gostosa dentro E depois tacar-lhe a colher A colher é ótima, né? A colher Como tem quatro, eu vou colocar os quatro Porque aqui ninguém economiza nada Nossa, olha o tamanho disso aqui Chumps Faltou espaço pra colocar a bolacha Dá uma sugestão aí, mano É, vamos colocá-la aqui em cima Uma de quebra, ela talvez não Não, não tem pena, né? Aí, ó Tipo, a cereja do bolo foi a nossa bolacha Meu Isso deve tá bom Deve tá ótimo, né? Vamos pensar um nome pra ele Esse aqui é o ovo capu Boa, boa Ovo capu, ostentação, orgia gastronômica Fechou? Desculpa aí, mas essa é a minha Minha vida difícil, né? Hum, nó Uau Não Ai, tu은i E Hu Spontá Nun Não Claro Ô Eu 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 Eu